Porta, sanduíche da Tupperware. Mas antes, eu sou a Gisele, líder empreendedora do Grupo Esmeralda. Sou da cidade americana, estado de São Paulo. Meu número é 19 96378854. Se você quiser cadastrar, se você quiser comprar, entre em contato comigo. Tá jóia na descrição desse vídeo. Tem o quê? Link pra acessar o grupo de vendas. Yeah! Isso mesmo, galera. E esse produto que eu vim mostrar pra vocês é um produto assim, olha. Deixa eu só pegar uma colinha aqui, que eu não peguei a cola ainda. Tá? Pegando a cola... Sei! É o porta-sanduíche oval. Ele vem com esse potinho aqui em cima e aí ele se encaixa aqui, ó. Tá? Esse pote aqui, você abre aqui na lateral, ó. Você só levanta... Opa! Coloquei errado aqui. Levanta a travinha, você puxa, ó. Fechou, tá? Aí você vai abrir, você vai puxar, vai abrir. Perfeitinho, tá? Gi! Na vitrine tá falando que é pra cachorro quente. Não vou ficar levando cachorro quente pra um lado, pro outro. Por que eu vou gastar com esse produto? Porque você pode levar outras coisas. Você pode levar um raibã, você pode levar uma torrada com requeijão. Você pode levar biscoito, água e sal com requeijão, com geleia, né? Você pode levar uma saladinha com molho, né? Você pode levar umas frutinhas com leite condensado. Enfim, o pote é seu. Você faz o que você quiser, desde que possa. Vai me levar esse produto no micro-ondas, que esse produto não vai no micro-ondas. Não vai me levar esse produto no congelador, que esse produto não vai no congelador. Esse aqui é um produto portátil, é pra armazenar. Livre de BPA. Deixa eu ver... Vai na leva-louça! E vai na leva-louça, tá? Então, esse produto aqui é bem legal, bem bacana, bem... De uso diverso, gente. Não se prendam a um porta-sanduíche. Só posso levar sanduíche. Não, tá? Bote a criatividade aí pra funfar, que vocês vão poder utilizar pra diversos... Diversas formas, né? De tá levando alimentos dentro desse produto. Quer dizer, você vai poder utilizar em diversas formas esse produto pra levar alimentos. Então, gente, bem legal, bem bacana, uma cor bem chamativa, muito bonita. Tinha mostrado pra vocês o azul, né? Só que a verdadeira cor desse produto é essa. Então, se você gostou do vídeo, se você quiser, curta, compartilhe, se inscreva no nosso canal. E até o próximo vídeo, galerinha. Um beijo da Gi. Tchau, tchau! Dá um pausa, hein? Acho que essa tá melhor, né? Dá uma... A minha banana lá.